Fala aí, guys! Beleza? Paulo aqui com mais um vídeo. E, galera, é o seguinte, a gente já teve um vazamento, basicamente, das habilidades da Neon. Não era nem um vazamento, né? A própria Riot divulgou um trailer. Deu ali pra dar uma analisada nas habilidades e ver justamente o que cada uma delas meio que fazia. Mas agora a gente finalmente tem uma gameplay dentro do game pra gente analisar. Pra gente ver essas habilidades de perto, ver sendo usada direitinho, de início ao fim. Então vamos dar uma olhada nisso nesse vídeo aqui. E se você gostar desse vídeo, manda aquele like, se inscreve no canal se não tá inscrito também. É muito importante pra você não perder nenhum assunto aqui sobre o próximo episódio do Valorant. E também sobre outros games e do próprio Valorant, né, galera? Mais dicas, novidades, etc. Tamo junto, galera! Vamos pro vídeo? Partiu! Então, pessoal, primeiramente, antes de começar sobre as habilidades da Neon, a gente tem que falar sobre o vídeo em específico. Eu peguei esse vídeo do canal do Brush, que é um youtuber aí bem famoso do Valorant. E, cara, ele já tem acesso ao PBE. Muita gente já tem acesso, na verdade. E ele publicou, então, com uma qualidade boa. Eu vou trazer pra vocês aqui, replicar e traduzir, basicamente, as coisas que ele fala. E, mais ou menos, também, saber o que a gente tá fazendo com as habilidades, beleza? Então vamos começar aqui, galera. Primeira habilidade. A habilidade do C se chama Fast Lane, ou Via Rápida. Ela atira duas linhas de energia em linha reta no chão, que se estendem em uma distância curta ou até atingir uma superfície. Mas aí a gente para pra ver aqui que não é uma distância tão curta assim, né? Essa é a descrição da habilidade, galera. Mas realmente não é curta. As linhas, galera, se transformam em paredes de eletricidade estática, que bloqueiam a visão e causam dano aos inimigos que tentarem passar por dentro delas. Então, como vocês podem reparar, ela até mesmo passou aqui por dentro da rocha. Ela passa por objetos, tá? Mas tem um truquezinho pra mostrar pra vocês e ele exemplifica bem certinho aqui, logo na sequência. Veja bem, galera. Deixa eu passar um pouquinho pra frente. Aqui, ó. Quando você usa ela num cenário limpo, em que você vê aonde você tá jogando, é um dispositivo que vai à frente, galera. Como se fosse, por exemplo, a parede da Viper. Você mira num lugar e ele vai atravessar, né? Você vê aquela parada indo. Reparem aqui bem na mira dele, olha só. Alguma coisa atingiu aquela parede. Então, lá é o limite da barreira estática de eletricidade, beleza? Então, olha só. Passou pela caixa, certo? Mas caso ele atire na própria caixa, olha só o que acontece. Isso aqui é muito importante pra vocês utilizarem bem ela quando ela for lançada na quarta-feira. Ela simplesmente se encerra, galera. Então, se você colocar numa curta distância, atirando em algo que tá na sua frente, mesmo que, por exemplo, aqui a parede da direita devesse, deveria no caso, passar em frente, ela não vai passar. Como vocês podem ver, se você atirar numa parte que vai passar, ela passa realmente. Então, cara, é interessante. A habilidade em questão tá custando 300 créditos, o que é justo pelo que ela oferece. É uma habilidade muito forte, na minha opinião, galera. O que deixa... dá uma certa independência aí pra Neon, né? Jogar meio que sozinha nos rounds, como a Reina, por exemplo, a Jet, etc. Bem duelista mesmo. Vamos pra próxima habilidade. Agora a habilidade do Q, a Relay Bolt, ou parafuso de relé, raio de relé, algo assim, galera. Instantaneamente, lança um raio de energia que quica uma vez, e quando atinge cada uma dessas superfícies, ele causa essa eletricidade no chão. Um raio que eletrifica o chão abaixo com uma explosão concursiva. Reparem bem, galera, que o que é o instantaneamente aqui? Quando aperta o botão Q, já larga a habilidade. Como a Flash do Yoro, por exemplo. Se eu não me engano, é assim. Ou não, a Flash do Yoro não é assim, não. Tem algumas habilidades que são assim, como a bombinha da C4 da Raze. Agora sim, lembrei certinho. Enfim, galera, olha só. Uma habilidade muito forte, porque você consegue, de certa forma, saber o que vai fazer antes do round começar. Você meio que sabe as posições que o pessoal joga, e quem sabe você consiga criar pixels pra fazer essa habilidade bater em dois lugares diferentes e importantes que estão segurando num mapa, né? Eu achei bem interessante. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante dessa habilidade por conta disso. Dá pra fazer umas jogadas bem bacanas com o tempo ali trabalhando em cima dela. A próxima habilidade, galera, é a habilidade do E. High Gear, Marcha Alta, Marcha Elevada. Instantaneamente canaliza o poder da Neon para aumentar sua velocidade e quando carregado, o clique direito do mouse acionará um deslize elétrico. Esse deslize recarrega a cada duas kills com a agente, tá, pessoal? Só uma correção também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, galera. A habilidade Relay Bolt, a habilidade do Q anterior, custa 200 créditos e temos dois slots pra ela. Então a gente pode utilizar ela duas vezes. Agora, essa habilidade aqui, galera. Reparem que quando ela ativa essa velocidade maior, ela não fica tão rápida assim, né? Eu imaginei vendo o trailer que era mais rápido do que isso. Eu não achei absurdo isso aqui não, pessoal, sendo bem sincero. Fica mais rápido sim, acho que aumenta em uns 25% a velocidade dela. Eu acho que seria em torno dessa porcentagem, desse porcentual. E esse deslize, ele é muito bom, né? Reparem como ele usa aqui. Pá! Deslizou. E aí sim, o deslize aumenta um pouco mais a velocidade pra chegar em algum lugar. Utilizar ele, acho que é mais num momento de combate mesmo, né? Usar pra pegar uma rotação maior. Ou, a não ser que seja algo muito específico, você precisa correr mais rápido. Aí, beleza. Senão, eu acho que não vale a pena. Principalmente pelo fato de que pra usar ele, você precisa estar com a habilidade ativada, né? Ou seja, você tá aí com as mãozinhas correndo. Então você vai estar desprevenido, caso algum adversário apareça na sua frente. Galera, muito interessante a habilidade. Reparem que a gente tem uma barra embaixo dela aqui, que dura muito tempo. Olha só. É uma barra que realmente demora pra acabar. Então você pode correr uma grande distância com ela. E quando você desativa a habilidade, como você usa o deslize ali, apertando o botão direito do mouse, como se fosse abrir o scope da Alp, da Operator. Ela volta a recarregar, galera. Então é uma habilidade recarregável. Da mesma forma que as habilidades da Viper. Essa barra, muita gente até adivinhou, comentando no vídeo passado, sobre isso. Então é bem interessante, na minha opinião. Bem interessante. Eu quero ver como ela vai funcionar dentro do game, pra gente ter um feeling maior ali e melhor de como... Cara, ela pode ser útil dentro do jogo, né? Eu acho que vai ser. Pelo fato de rotação, pelo fato de entrar num bomb site. Às vezes, depois de pegar as duas primeiras kills, você consegue já ativar a habilidade, correr pro próximo ponto, pra pegar uma terceira, pra pegar um cara desprevenido. Eu acho que é bem interessante, pessoal. Até porque esse slidezinho que a gente vê aqui, né? Como vocês podem reparar, ele já vai puxando a arma na mão. Ó, agora ele usa o slide. Usou o slide, a arma já tá na mão e já tá pronta pra atirar. Certo? Então eu acho que essa parte é bem interessante. O que vocês acharam dessa habilidade de assinatura? Manda aí nos comentários. E galera, pra finalizar, a gente tem a habilidade Ultimate. X, Overdrive ou Extenuar. Liberta todo o poder e velocidade da Neon por um curto período de tempo. Atire para canalizar o poder em um raio laser mortal com alta precisão em movimento. na duração da Ultimate Reset após cada eliminação. Bom, se você não consegue nerfar o patinete, você coloca ele como uma função dentro do jogo, basicamente. Essa é a habilidade, galera. Reparem que o que essa habilidade faz? Ela causa muito dano. Isso eu não sei dizer exatamente o quanto. Eu não tive a oportunidade de testar. Eu quero fazer esse teste. No vídeo de dicas, quando a gente lançar, eu vou fazer esse teste. Mas galera, olha que interessante. Quando você anda pros lados, é 100% preciso onde tá a sua mira. Mas se você pula, é totalmente aleatório. Então, não pulem usando essa habilidade, a não ser que esteja muito a queimar roupa, galera. Aí, quem sabe, vale a pena. Eu acho que o dano também, pensando agora, não faz diferença se você acerta no corpo, na cabeça, nas pernas, nos braços. Eu acho que o dano é o mesmo. Você só precisa acertar o adversário. Pensando dessa forma, eu acho que é apelão. Eu acho isso pelas algumas coisas que eu vi aí do pessoal usando nos bots. Mas a gente vai testar isso bem certinho na quarta-feira. Galera, quando tá com a habilidade Ultimate ativa, cada kill que você pegar vai resetar após cada eliminação. Então, esse tempo aqui embaixo é o tempo da Ultimate. Que passa consideravelmente, né galera? Eu acho que dá... Não sei exatamente quanto tempo. Mas eu acredito que uns 15 segundos é bastante tempo pra matar alguém. Eu acho que deva ser o mesmo tempo da Ultimate da Reina, por exemplo. Por aí. Então, é uma habilidade muito forte. De verdade. Tô bem ansioso pra testar essa gente aqui. Vou testar, inclusive, em live também, na própria quarta-feira. Fiquem atentos aí ao canal pra acompanhar tudinho. E galera, vai ter mais vídeos também sobre ela. E logo mais, vou trazer um vídeo sobre as skins. Que agora sim a gente tem uma imagem melhor sobre todas elas. Inclusive, as skins do novo pacote com até preço que tá bem caro. Vocês vão ver. Galera, só pra finalizar aqui. Você também tem a velocidade elevada. Como se você estivesse utilizando a habilidade assinatura dela com a Ultimate ativa. Então, realmente é apelona. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, manda aquele like. Se inscreve no canal se você não tá inscrito também. Eu espero que vocês tenham curtido essa primeira, entre aspas, gameplay aqui da nossa querida Neon. E galera, é isso. É a nova duelista das Filipinas. Tamo junto. Valeu. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho